Manda sairá Llorava por você Maturidade vem a gente aprender Hoje eu te vi Nada mudou Do nada eu senti Que o meu mundo parou Parece até como antes Não tem como esquecer Posso ficar com outras Mas penso em você Vá viver sua vida Esquece de mim Eu tô bem resolvida Tô tão feliz Tantas noites de sono Que me fez perder Sabe o melhor é dizer Que o sonho não é com você Hoje eu te vi Nada mudou Do nada eu senti Que o meu mundo parou Parece até como antes Não tem como esquecer Posso ficar com outras Mas penso em você Vá viver sua vida Esquece de mim Eu tô bem resolvida Tô tão feliz Tantas noites de sono Que me fez perder Sabe o melhor é dizer Sabe o melhor é dizer Que hoje sonho não é com você Que hoje sonho não é com você Tantas noites de sono Que me fez Tantas noites de sono Que me fez perder Tantas noites de sono Que me fez perder